Nasceu num barraco, sofrida, sentida, enjeitada, coitada, o pai na cadeia, a mãe na calçada E quase que um dia, a pobre Maria, morreu de abandono O tempo passou, Maria cresceu, e a vida nos deu A outra Maria, Maria favela, é gosto do mundo É bela, é matreira, é triste, é alegre É terna, é irada, é tudo, é nada E faz num segundo, as mil caras do mundo A nova Maria fez tanta amizade Que toda cidade, já foi ao seu quarto Deitar-se com ela, pobre donzela Maria favela, sem pão, nem tigela Maria favela, sem rumo, nem vela A nova Maria fez tanta amizade Que toda cidade, já foi ao seu quarto Deitar-se com ela, pobre donzela Maria favela, sem rumo, nem vela Maria favela, sem rumo, nem vela Maria favela, sem rumo, nem vela